Bom dia família olha só agora é o que duas câmeras aqui dois take diferente dois take peraí corta para mim corta para mim atenção pessoal agora vamos fazer vamos fazer o que corta para câmera dois ali é o que que vamos fazer nós vamos ir tomar vacina então para mim vamos tomar vacina gravidinha agora vai tomar vacina de gestante que ficou faltando ainda do ano passado vamos tomar agora a segunda dosagem agora vamos embora vamos ver a gravidinha tomando a injeção ó engravidou saiba que você vai ser furado mó de vez para fazer exame de sangue e toma a injeção e vacina e ainda mais umas furadas que vem pela frente aí quem sabe aí no parto né então vamos embora chama chama a vinheta produção só vem e aí 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 Vamos lá? Desculpa, eu estava indo para você ir para o meu piscina. Você também, eu aguardo. Você aumenta a mão da pina. Vamos testar. Qual cartãozinho é esse? Era para ela ter tomado o dia ou? Ixi! A menina acabou de marcar. Eu tinha 6 frases com a igreja de 15 dólares no primeiro tempo. Todos os lotes da cidade inteira. Não tem nenhuma estrada de barco. Só que a menina me disse que amanhã eu vou buscar. Então, um dia que eu posso dar certeza para você, ou é sexta-feira, ou semana que vem, se eu voltar aqui. É sexta-feira agora? É, porque se ela vai buscar a menina, eu espero que venha lá na rede para mandar para mim, tá? Então, essa medicação aí não tem, então? Hoje não tem. Então, gente, não sei se vocês viram aí, tem uns vídeos anteriores que a gente tentou levar a gravidinha para vacinar, mas também não conseguiu. E agora, mais uma vez, não conseguimos de novo. É só sexta-feira. E agora tem duas câmeras. Tem três takes. Uma da câmera boa. Antes de voltar aqui, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Hoje é o último dia para colocar isso aqui na urna. Isso aqui é uns cupons. De Natal ainda, tá vendo? E aí tem umas premiações aí. Deixa eu ver quais são as premiações. A gente vai colocar na urna lá, quem sabe a gente não ganha, né? O sorteio vai ser daqui a pouquinho, ó. Vamos ver o que aqui é. Os vales compras, até dois mil reais. Serão cinco vales compras no valor de trezentos reais. E quatro prêmios. Eita, vai ter quatro de cinco mil. E prêmio de dois mil também. Aqui tá, os prêmios serão sustentados mediante todos os cupons de participação da urnação. Então, é isso aí. A gente colocou o nome de cada um, ó. Tem aqui no meu nome. Tá vendo aí? Aqui no nome de Cíntia. Eu potei também o nome de mãe. E potei o nome do meu pai. Por quê? Eu falei, vai que cada um ganha. Pra não acharem que... Ai! Tipo, se eu botasse tudo no meu nome. Aí eu ganhasse as quatro vezes logo. Ai, não. É uma treta. Não, não. Eu falei, não. Deixar um em cada nome. Que aí se ganhar todo mundo. Ninguém vai falar nada. É nóis, rapaz. Vamos lá, vamos lá. E aí eu tive uma ideia. Dizem que mulher e criança dá sorte. Então, quem vai botar isso aqui no cupom, na caixinha lá. O cupom. Vai ser uma mulher com uma criança no bus. Então, é sorte em dobro. Vamos ver se vai dar certo. Vai lá, gravidinha. Você que vai botar na caixa, hein? Toda a sua sorte. Peraí, peraí, peraí. Calma, cara. Uma por uma. Lionator. Muita sorte aí. Muita sorte aí. Muita sorte aí. Cintia Cosmo. Quatro prêmios de cinco mil. Mais três prêmios de dois mil. Vamos ganhar, papai. Vamos ganhar. Esse aqui é o João Nilson José de Moura. Só falta ele. É o último? Só o último. Vamos lá, vamos lá. Vai ser agora. Alakashimahala. 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 Quando o cabelo tá coceando, vai crescer, sabe? Dentro da barrilha. Dá muita azia na grávida. Mas não é no úcro que cresce. Mas dá azia. Quer dizer que então é o cabelo crescendo. Cabelo crescendo. Eu acho que cresce tanto que sai e entra no estômago um pouco de cabelo. Cresceu muito. E aí no estômago fica com esse coceiro. Pessoal, vi um vídeo... Eu vi um vídeo no TikTok do cara fazendo uma coisa bem legal com um balão. Eu procurei de novo no TikTok. Não achei, mas tá aqui na minha memória e eu vou tentar fazer. Então a gente estamos enchendo aqui os balões. Tem uns balões aqui na rede. E aí eu vou fazer o processo. Espera aí que tem que encher do mesmo tamanho. Vamos ver. Tá ok, tá bom. E aí eu vou fazer o processo. Como é que é. E vou mostrar pra vocês o resultado. Então vamos lá. Agora vamos juntar esses balões e ver o que é que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer é juntar um pouquinho aqui. Pra ver se vai dar certo. Eu mostro já o pouquinho do que é que é. O que é que é. Tem gente que tá feito aqui o arco. E agora eu vou mostrar pra vocês o que é danado que eu tô inventando. Pra isso vai precisar de um compressor. E vamos ver se vai dar certo. Eu vi isso aí no vídeo do TikTok. Fiquei com vontade de fazer há muito tempo. E vamos lá. E vamos lá. O que é que era? Vamos lá. O que é que? É difícil, é difícil, mas já interessa. Ai, eu odeio fazer isso. Já é um... Mais ou menos isso é o que aconteceu. Mostra isso do balanço. Gente, a experiência dele caiu no chão. O que mais de treino aqui dá certo. Tem um vento aqui também. Tem que ser um lugar que não tenha outro vento a não ser só esse aqui. Mas quase que deu certo. Estou quase querendo fazer de novo. Tentar mais uma vez. Fazer lá dentro do ciclo agora. Vamos fazer o segundo teste aqui. Agora o que aconteceu? Eu estourei as bolas. Só restou isso aqui. A ideia é que seja um arco bem grandão mesmo. Para fazer um efeito bem legal. Mas vou tentar com isso aqui. Que é o que temos por hoje. Vamos ver o que vai dar. Música 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 É isso aí. Vocês viram aí essa experiência que eu fiz. Eu vou tentar fazer de novo ela. Com uma roda grandona mesmo. Agora vai ser grande, grande mesmo. Vai ser muito mais legal que eu vi que vai dar certo. Então aguarde os próximos vídeos. E para você não perder nada daqui. Não esquece, pelo amor de Deus, de que? De ativar o sininho de notificações. Se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. E deixa o seu like, 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 like aí, hein. E hoje o like vai ser como? Hoje o like vai ser... É, eu desafio você a colocar o queixo dando um like. Quero ver que consegue dar o like com o queixo. Se você conseguir, você coloca a hashtag eu consegui. Isso aí, é. Então vou dar um monte de coraçãozinho. Uhul, valeu galera. Tchau. Tchau.